E agora, Fernando Alves, apoiante do Bloco de Esquerda! Viva a todos! E me espalhando logo na estreia! Obrigado por este convite, obrigado a todos, obrigado por me acolherem desta maneira. Os cartazes lá fora dizem-nos que o voto torna a nossa voz mais forte. Venho dar conta do que espero da vossa voz, passado o voto que vos entrego aqui, agora, da voz com que varamos o vento, sublinham muitos o grave tom ou a aguda dissonância, há vozes de trovão ou de cana rachada, vozes ciciadas, titubiantes e outras tão firmes que parecem ter sido esculpidas. Há vozes capazes de erguer do chão os temorosos e outras que parecem suplicar uma urgência aflita. Aqui estamos com as nossas vozes, que não são vozes de karaoke, são vozes de gente que não se deixa ficar calada. Obrigado por me convidarem a estar aqui. O convite coloca à voz que me tornou porventura mais íntimo de tantos dos que aqui estão, de tantos de vós, um desafio. Diz ao que vens, vindo, usa a voz, dizendo, pouco que seja e pouco será, cá vai. A voz ganha uma dimensão operática que está presente nas grandes transformações sociais quando se faz coro, quando é polifonia. A voz abraça. A voz é um olhar que se ouve. A voz é tão tátil como o olhar. A voz ou é tátil ou de pouco vale. O que fazemos da nossa voz para conquistarmos o direito a distingui-la de uma corneta? Estamos à porta de eleições e esse é sempre um momento em que beneméritos, mais ou menos democratas, nos lembram que é chegada a hora de dar a voz ao povo. Como se o povo tivesse sido concebido para a mudez nos longos intervalos entre liturgias. Tive a felicidade de, ao longo da vida, usar a voz como ferramenta diária. Também com a voz sinalizei muitas vezes politicamente a escolha de campo. Não tenho cartão de partido ou agremiação. Voto à esquerda. Já votei de modo diverso à esquerda, sempre à esquerda. Nunca tomando como critério o tom de voz daqueles que vão adiante, fazendo caminho. Antes privilegiando, como me parece a palavra, nítida, precisa, sem ambiguidade. Aquela que se afigura capaz de abrir novas possibilidades para, como os do Bloco dizem com apreciável clareza, construir uma vida boa. A primeira vez que escutei a Mariana Mortágua dando voz ao compromisso de lutar por uma vida boa, fui tocado por aquilo que a voz dela trazia, esse tão pouco tanto, essa complexidade simples, esse modo de juntar as palavras umas às outras, por amor e não por sintaxe, como defendia o poeta Manuel de Barros. Não deixes de nos chamar para esse lugar onde o nosso quintal pode ser maior que o mundo. Mariana. Ter uma vida boa é ter uma vida digna. Ora, se outros, circunstancialmente poderosos, armadilham esse direito tão elementar, não nos gostará senão erguer a voz, não lhes dando descanso. Não lhes deixe descanso, Mariana. Não lhes demos descanso. O que me reaproxima dos caminhos propostos pelo Bloco é o facto de eles dispensarem o bordão e o jargão. Não nos é proposto que partamos em procissão para um amanhã festivo, com o rumor de ladeinha sustentado em palavras de ordem, que nos façam espumar pela boca, porque a avaliação ponderada do percurso não dispensa nunca a inquietação, o poderoso GPS das perguntas. Sinto que no Bloco se privilegia a pergunta, cuja resposta ainda pergunta. Gosto desse modo de fazer caminho, caminhando como propunha, machado. Nesse caminho para o encontro, a nossa voz deve dizer ao que vai, sempre, mas deve estimular no outro uma fala humana em voz alta também, sem slogans, sem formulários militantes. A todo o tempo, a cada dia, e não apenas nas datas estabelecidas, para, como dizem certos oficiantes de uma liturgia oca, dar a voz ao povo. Nos dias sombrios, antes de ter sido dada a voz ao povo, Maria Judite de Carvalho escreveu sobre vozes silenciadas, todos estamos sozinhos, Mariana. Sozinhos e tanta gente à nossa volta. Tanta gente, Mariana. E ninguém vai fazer nada por nós. O jovem Garrete, num certo novembro de 1820, ergueu-se diante dos colegas da Universidade de Coimbra, que celebravam a derrota da Martinhada. Mariana tinha 20 anos apenas e gritou ergo tardia voz, mas ergo-a livre. Nunca é tarde, ou pelo menos tarde demais. Tinha 20 anos e muitos combates pela frente, como tantos que aqui estão. Há aqui muitos com 20 anos. E o Zeca, em Maio, Maduro Maio, que a voz não desmoreça, vamos lutar. Que este possa ser cada vez mais um movimento para a escuta do outro. E que esse movimento fortaleça sempre a ação, também a partir do que a voz do outro acrescente em nós. E nesse pressuposto, agradeço uma vez mais o convite para que juntasse a minha voz às vozes que aqui vão sustentar possibilidades seguras de caminho. Ou até inseguras. Faço-o com gosto, faço-o com muito gosto. E podeis tomá-lo também como declaração de voto. Estou aqui porque esta esquerda acrescenta esquerda à esquerda. Penso em votos, claro, dado o contexto. Mas penso, acima de tudo, em vozes. Tanta gente, Mariana. Que a voz não desmoreça. Vamos lutar. Aplausos 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 Aplausos